Sim! 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 É a minha! Venha! É a minha, mamãe! É a minha! É a minha, mamãe! É a minha! Vem, esse é o pai fazendo a base. Porque tudo começa... Com a base. Na base. Na base central. Tudo começa com o caos. E depois... Vem mais caos. Vem mais caos. Você começa com caos porque vem mais. Ei, neném. Viu o pai fazendo a casinha? Você só tá comendo bolacha, né, linda? Sabia que não existe progresso sem caos, né? Sabia. Como assim? Não existe como você fazer as coisas crescerem sem que no meio haja confusão. Só que você decide se essa confusão vai ser controlada ou não. Ai, olha que linda olhando. Meu pai tá numa explicação. Acho que o papai novo vai gostar dessa coisa. Hã? Acho que o papai novo vai gostar dessa coisa. Eu também. Elisa! É, né? Elisa! Olha a vontade dela passar o dedo. Deixa... Olha. Tá. Eu te dou isso aqui pra você passar o dedo. Só o dedinho. Não tem nada dele passar o dedo com fogo. Ah, é? Pronto? Não tem nada. Eu sou o bando da manha. É, eu me sou de capital. Eu te dou isso aqui pra você passar o dedo com fogo. A CIDADE NO BRASIL 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 La, la, la A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?